Se recuperando em casa, na região sudoeste da capital, essa vendedora de imóveis de 31 anos mostra as marcas das agressões praticadas contra ela por essas duas mulheres, que seriam mãe e filha. A primeira agressão ocorreu no terminal do Dergo, que fica na Praça A, em Campinas, onde a vendedora afirma ter sido atingida por um guarda-chuvas que deixou hematomas próximo ao olho. No pescoço ficaram as marcas de unhadas. A segunda agressão teria ocorrido nesse outro terminal de ônibus do transporte coletivo, onde a vendedora diz que foi atingida por um golpe de canivete próximo ao coração. Toda essa confusão, segundo a vítima, começou por causa de um esbarrão na plataforma de embarque do terminal do Dergo, que fica na avenida Ayanguera, em Campinas. Vítima e agressoras aguardavam para embarcar na mesma linha de ônibus. Eu fui dar licença para um rapaz entrar no ônibus que encostou primeiro e eu acabei esbarrando na filha. Num momento eu pedi desculpas para ela e nesse momento que eu pedi desculpas para ela, elas começaram a falar sobre a agressão atrás de mim. A filha falou para a mãe que a vontade dela era de me dar um tapa. Após isso começou a discussão. Depois dessa discussão, a mãe dela me acertou primeiro. Porque vocês estavam aguardando o ônibus, né? Isso, a gente estava aguardando o ônibus. E aí, logo depois da discussão, a mãe dela puxou meu cabelo a primeira vez. No que a mãe dela puxou meu cabelo a primeira vez, a filha começou as agressões com a sombrinha. E aí as duas começaram a me agredir. Todo mundo entrou no meio tentando separar, só que como a mãe dela estava me segurando pelo cabelo, quanto mais o pessoal puxava a mãe dela, mais a mãe dela me puxava. E aí foi quando eu consegui me soltar. Quando eu consegui me soltar, que eu fui para me defender, todo mundo entrou no meio e me puxou junto. Após a briga no terminal do Dergo, vítima e suspeitas embarcaram no mesmo ônibus, que faz a linha 615. Dentro do ônibus, as provocações teriam continuado. Foi quando a vítima tirou essas fotos das suspeitas. Elas foram as duas caladas, sem conversar nenhuma com a outra, e a menina só com a mão dentro da mochila. As agressões que começaram no terminal do Dergo, na região de Campinas, continuaram aqui nesse outro terminal, que fica na região sudoeste de Goiânia, o terminal Bandeiras. De acordo com a vítima, quando o ônibus entrou aqui no terminal e parou na plataforma, mãe e filha teriam ficado na porta para impedir a saída dela. Quando a vítima conseguiu descer do ônibus, ela disse que já foi atacada por mãe e filha. Uma delas, usando um canivete, desferiu um golpe na altura do peito. Nesse momento, a mãe da vítima, que já tinha sido avisada por telefone, já estava aqui dentro do terminal e presenciou as agressões. Elas já pararam no último degrau, olharam para trás e foi quando eu falei para elas, desce. No que elas desceram, a minha mãe e minha namorada já estavam me esperando, e aí foi quando a menina já abriu a faca. Ela falou assim, aqui a gente vai resolver na faca. E aí partiu para cima de você? Partiu para cima de mim. Aí ela conseguiu dar só um, mas aí o rapaz, quando ele viu, ele acabou segurando ela. A mãe da vendedora conseguiu chegar no terminal Bandeiras antes do ônibus e presenciou a filha sendo agredida. Eu desesperei, porque foi assim, em cima do peito, assim, perto do coração. Tanto é que o médico falou que ela pode comemorar dois aniversários. Porque foi muito próximo ao coração. Muito próximo. Ele falou assim, você acredita em milagre? Porque aqui foi um milagre. Após desferir o golpe de canivete no peito da vendedora, mãe e filha fugiram. Quando as suspeitas perceberam que a vítima estava sangrando, elas teriam entrado em um outro ônibus que estava saindo aqui do terminal Bandeiras. A vítima diz que entrou nesse mesmo ônibus com a intenção de que, em algum ponto, a polícia conseguisse interceptar o veículo e assim prender as suspeitas. Só que a poucos quilômetros aqui do terminal, as suspeitas teriam pulado a catraca. E o motorista abriu a porta da frente para que elas pudessem fugir. A vendedora agredida conta que não sabe os nomes das suspeitas, mas afirma que sempre pegavam o mesmo ônibus na volta para casa. A vendedora acredita que mãe e filha que teriam praticado as agressões trabalham na região de Campinas, já que sempre estavam juntas e retornando para casa no mesmo horário. A vendedora e a mãe dela denunciam que não encontrou policiais e nem seguranças no terminal do Dergo, onde a confusão começou, e nem no terminal Bandeiras, onde ocorreu a segunda agressão com o canivete. Nenhum dos dois terminais tinha polícia. Nem no Dergo, nem no Bandeiras. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois terminais tinha segurança. Ou seja, se não fossem os passageiros, poderia ter acontecido pior. Justamente, se não fossem esse rapaz que viu, poderia ter acontecido algo pior. Eu gritei muito, socorro, chamo a polícia, ela está armada. E não tinha um guarda naquele terminal, um guarda, muito menos PM. Não tinha polícia ali. Não tinha polícia, nem aqueles guardinhas que ficavam lá não tinham. Enquanto a vendedora estava sangrando dentro do ônibus, a mãe dela seguia de carro. A mãe da vendedora afirma que ao entrar no terminal do Dergo, já presenciou a filha sendo atendida pelos bombeiros, que foram acionados por passageiros. Ao ver os ferimentos no peito da filha, ela diz que entrou em desespero. Eu me desesperei, eu tive que me segurar porque eu passei mal. Após receber atendimento médico, a vendedora foi até a central de flagrantes da Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência. A vítima entregou essas fotos para a polícia, para ajudar na identificação das suspeitas. Registrei ocorrência, fiz corpo de delito e agora eu vou dar continuidade nas investigações. É desesperador, viu? Você ver uma filha vindo do trabalho e ser machucada quase a ponto de perder a vida, né? É muito triste. Eu quero justiça. Eu quero justiça porque minha filha está vindo do trabalho, minha menina é uma menina que não gosta de confusão, tanto é que ela não conversa com ninguém. Tem para onde ela vai, tem duas para lá, ela não... E outra, eu quero que faça justiça para não acontecer com outras filhas de outras mães, né? Para não passar o que eu passei.